O comércio de Mossoró vai ter seu horário de funcionamento estendido neste mês. O intuito é estimular as vendas durante o período natalino. A partir deste sábado, o comércio mossoroense já vai contar com um novo horário de funcionamento. O objetivo é aproveitar a movimentação do final do ano para intensificar as vendas. Nos dias 4, 11 e 18, o comércio vai ter 4 horas a mais de funcionamento, abrindo às 8 e fechando às 18 horas. Nos domingos, nos dias 5, 12 e 19, o comércio abrirá às 9 horas de manhã e fechará às 14. Já nos dias 8, 9 e 10 dias, que antecedem o encerramento da festa de Santa Luzia, as lojas vão abrir às 8 e fechar às 19 horas. Já do dia 14 ao dia 23 de dezembro, o funcionamento vai ser das 8 às 20 horas. O dia 13 de dezembro, feriado de Santa Luzia, estará ao seu próprio horário. Além do aumento nas vendas, a expectativa da CDL é ter uma melhora também na geração de empregos, seguindo a tendência dos últimos meses. O comércio é aquecido, a empregabilidade voltando e o mais importante é que, se a gente continuar aqui tendo o apoio de vocês que estão em casa vacinando, concluindo o ciclo vacinal, o comércio não fecha, esses empregos que estavam vindo de forma temporária ficam definitivos e a gente tem o crescimento do comércio com números superiores ao ano de 2019. Obrigado. Obrigado.